Olá meus amores, como estão vocês? Senti agora uma grande vontade de fazer um vídeo pra vocês E o tema é como pensar na mercadoria nova, pra nós que começamos com pouco E começamos com poucas mercadorias, então eu comecei com pouca mercadoria E tipo, eu comecei com as mercadorias básicas, fiz dia a dia, foi bem baseando em mim que eu fiz a lista, né? Das coisas de comércio Então, de acordo com o comércio aberto, foi aparecendo os clientes, óbvio, né? E quando vem aparecendo os clientes, eles vêm atrás de produtos Então, quando eles acham o produto que você tem Nossa, tem esse leite aqui e tá lá aqui Ô meu anjo, mas eu só gosto daquele piracanjuba E só que eu não posso comprar o piracanjuba Porque se não Eu acabo vencendo alguns leites, tipo, eu tenho muito leite Eu não vou poder investir, eu não tenho piracanjuba, tá? Porque, por dois motivos Um é porque eu não tenho fornecedor Vai faltar, vai ter e não vai ter Eu já trabalhei com piracanjuba aqui E uma hora a empresa tem, outra hora a empresa não tem E esse leite aqui nunca faltou nas empresas Então, quando na hora de investir num produto novo Você não tem que imaginar só o produto que vende Nossa, esse produto vende bem Ele pode vender muito bem Ele pode ser o melhor produto do mundo Mas se você não tem como ir comprar ele E você não tem fornecedor pra trazer ele Ele vai faltar E é isso que não pode O cliente vir ter, o cliente vir não ter Aquele cliente vai viciar em vir comprar este produto sempre E vai faltar Teve mercadoria que, nossa, vendia Mas as empresas não tem Essas mercadorias mais famosas Elas aumentam de preço Abaixo de preço Eu, eu, a gente, eu tô quatro anos nesse ramo Não sei como é que é Então, a empresa já Eu tenho muitas empresas que já teve o piracanjuba Eu comecei em termos de umas seis empresas Que já teve o piracanjuba E hoje nenhuma empresa tem o piracanjuba Entendeu? Então, não adianta eu ter esse leite aqui Porque não tem como eu ir comprar E não tem empresas pra me fornecer E aí, por que que as empresas Nunca tem esse produto direto? Por que que elas nunca tem esse produto direto? Então, eu não vou continuar com o produto Que fica me dando dor de cabeça Porque não tem empresa que me fornece Como eu digo, cada região É um... É diferente Tipo, aí pode ter coisas que não faltam Tipo, o leite piracanjuba Eu gosto do leite piracanjuba É um dos meus leites preferidos Mas eu não tenho acesso à compra dele direto E eu também não tenho tempo pra ir comprar tudo Eu recebo aqui na porta Mas eu faço um esforço Às vezes pra ir comprar, né? Então, na hora de pensar numa mercadoria nova A gente tem que analisar A gente vai poder ter essa mercadoria todo o tempo E outra Nós somos pequenos Eu não tenho condição de arcar com várias variedades de leite Então, a empresa desse leite aqui Me vendi ele em conta E me dá um prazo Então, ela se tornou a empresa mais chegada a mim E ela tem esse produto E raramente falta Então, essa empresa eu vou dar prioridade Tem a River, a Psyl, a Skin Que é a parte de refrigerante E vocês sempre olham Que eu sempre mostro muito refrigerante River pra vocês Muita gente diz que nunca ouviu, né? Falar da River Mas a River, ela é uma empresa que ela não me falta produto O produto é trocado E o vendedor sempre vem na data E nas outras Já aconteceu do vendedor não vir De dar varia e não ser trocado E muitas coisas Então, eu resolvi focar em uma empresa Que não... Que tá sempre me apoiando Nós, como comerciantes Não somos obrigados a trabalhar com todo produto, não Então, você tem que entender o que é que você pode trabalhar E o que é que você não pode trabalhar O que eu tô falando pra vocês aqui Não é questão de marcas Não tem nada a ver com as marcas A que sai mais ou a que sai menos E sim a questão do que as empresas têm Que não faltam Pra mim ter aqui no meu comércio Muitos produtos que eu já trabalhei E às vezes eu não trabalho mais E muitos produtos novos chegaram Substituindo esses produtos Eu comecei com o Lens Piracanjuba Então, eu tenho também um produto Que sai muito aqui Que é o Café Maratá Sai muito Mas eu não tenho fornecedor desse Café Maratá Então, tem muitas coisas que eu queria E não tenho fornecedor Entendeu? E, tipo assim Às vezes a gente não consegue manter vários tipos de café A gente não consegue manter vários tipos de leite Vários tipos de biscoito Porque o comércio ainda é pequeno Então, vai vencer algo Quando a gente pensa em investir em uma mercadoria nova A gente tem que pensar nas outras Se eu botar essa mercadoria aqui Será que ela vai ter sempre? Será que aquela outra não vai empancar? Entendeu? Você tem que pensar nas outras Quando a gente pensa em uma mercadoria nova A gente tem que pensar Não é no que a gente imagina que vai sair Isso daí você pode fazer também Pela sua vontade própria Mas você tem que se basear pelos pedidos do cliente Ou então fazer uma observação no teu comércio Pô, amorzinho Obrigado, né? Por estar sempre nos apoiando aqui no comércio Eu gostaria de fazer uma pergunta O que você procura por aqui que você não acha? Ou o que você gostaria que a gente vendesse Que a gente ainda não vende? Para que a gente venha fazer uma análise Dos produtos que a gente tem que trabalhar Outra coisa que eu sempre faço na hora de colocar uma mercadoria nova É ver se vale a pena investir nessa mercadoria Tipo, se um cliente pediu aquela mercadoria E ele... Ele vem sempre aqui Ah, esse cliente vem sempre aqui Ele gosta de tal mercadoria Que como eu não tenho Ele compra na concorrência Ou compra no supermercado grande Eu vou investir nessa mercadoria Por causa desse cliente Já fiz isso Já fiz isso E quando o cliente é fiel A gente vale super a pena Investir por causa dele Mas quando é um cliente que ele vem pouco E quando ele vem ele procura aquela mercadoria E... E não tem E aí ele dá uma indicação para você Aí você tem que pensar E aí Então a gente tem que pensar muito Antes de investir em um novo produto Né? Bem, a gente tem que pensar bem Tá? E outra Eu já comprei aqui Mercadorias que saiam bem E essas mercadorias não saíram bem aqui É porque depende da tua região De quem mora na tua região Já apareceu clientes aqui Para pedir três coisas E essas três coisas não tem Imagina um cliente pedir três coisas E essas três coisas não tem Aonde é que eu enfiei minha cabeça? Né? Mas Não tinha como eu ter aqueles produtos Aqueles produtos não estavam faltando Eu não estava trabalhando E eu analisei essas três coisas Desse cliente E não valia a pena investir Entendeu? Tem coisas aqui que não valem Porque vai custar muito sair Tem coisas aqui que é de duas na prateleira De três na prateleira Por causa de um cliente só Então o cliente é que é o foco E você tem que analisar o cliente Entendeu? Analisar o que ele quer O que ele veio comprar que faltou É o que ele sempre compra Tá? Tem muitas as mercadorias aqui Quando eu penso em colocar Nova mercadoria Eu me baseio Pelos que o cliente mais procura Ou seja Eu vejo se um cliente Tá pedindo aquilo ali Ou se dez clientes Estão pedindo aquilo ali Entendeu? E eu programo Gente Ainda não trabalho com essa mercadoria E eu vou trabalhar com essa mercadoria Contando com você Porque é só você que me impede Então eu preciso saber realmente Se você vai ficar comprando Eu pesquisei o preço E vai dar de vender a tanto Tem como você comprar nesse preço Você acha que tá caro Ou você acha que tá barato Tem um diálogo com o seu cliente Isso é de extrema importância Sabe? Pensar Tem uma cliente Ela sempre me pede água Água sanitária E eu coloquei Quando eu fui pedir de novo A empresa não teve E agora eu tô querendo guardar Um dinheiro Pra pedir diretamente da empresa Pra que essa água sanitária Não falte Por quê? Porque ela quer esse produto Mas as outras pessoas Também na hora que vê Ele quer Tem produto que a pessoa Ela tipo assim Ela pega outro produto similar Mas se não tem aquele produto Que ela gosta Ela não se Ela não fica presa E não ter o produto Ela quer algum produto Que substitua E que Saceie ali Aquele momento Supra a necessidade dela Naquele momento Ajude ela Porque nós somos Uma porta de escape Eu já tive muito Prejuízo aqui Com o trigo Porque tem tempo Que tem muita gente pedindo E tem tempo Que não tem ninguém pedindo Tem tempo Que vende E tem tempo Que não vende Vai saber né Então Tipo assim Hoje pode aparecer Um monte de gente Esse mês Goiabada aqui Eu compro sempre De pouca unidade Tem seis goiabadas ali Nessa semana todinha Saiu uma goiabada Tem semana Tem dia que sai Tipo seis goiabadas Só num dia Nessa semana Saiu uma goiabada Então às vezes A pessoa tá desejando Comer doce E as outras pessoas Também tão desejando Comer doce Entendeu Mas tem dia que Elas não querem comer doce Ou elas já compraram Ou elas tão comendo Outro doce Entendeu Então você não Não pode dizer Eu vendi Essa mercadoria toda Eu vou vender Essa mercadoria toda Né De novo Não As coisas variam Às vezes O cliente que compra Aquela mercadoria Viajou Foi passear Entendeu Às vezes Esse cliente achou Um lugar mais barato Ele comprou várias Então tudo vai afetar A tua venda De certa forma Pra melhor Ou pra pior Não Tudo tem que ser pensado De acordo com o cliente Se eu não tenho um cliente Pra vender um ovo Eu não posso investir no ovo Entendeu Então tudo você Se pensa com o cliente Não tenha vergonha De conversar com o cliente Ô meu amor Queria que você me desse uma ajuda Eu tô começando agora Ou eu tô querendo É Crescer mais um pouco O comércio Eu tava pensando assim O que que eu poderia botar Você pode me ajudar Dando uma dica Faça uma caixinha de sugestões Entendeu E veja se você pode Arcar com aquele produto Porque o foco É você ter sempre Aquele produto Ele não faltar Eu tô com um produto aqui Que pouca gente vende aqui Mas eu já estou assim No pânico Porque eu pedi uma caixa De protetor íntimo Né Pra mulheres Que substitui muito o absorvente E Veio uma caixa de absorvente E aqui nunca faltou Protetor íntimo Desde o dia que eu comecei A trabalhar com ele Há mais de 3 anos Nunca faltou E faltou por esse erro Do vendedor Porque eu compro Antes de terminar Então meus amores Eu vou fazer um vídeo Completo pra vocês Dos produtos Que eu investi Esse ano Mas eu vou mostrar Pra vocês 10 produtos Novos Que Eu comecei a investir Esse ano Tá Pra vocês Então Bem aqui eu tenho O leite ninho Tá O macarrão de lasanha Que eu comprava De pouquinho Custava muito isso aí Agora tem cliente pedindo Né E é final de ano Então vai vender Tem Aqui Deixa eu ver O arroz Esprimou É um novo investimento Os clientes pediam E tá aqui A empresa começou a trabalhar Eu achei super bom Aí Maionese Helmux Ó Tá até lá Escondido É Mercadoria nova Fralda Pampers Acho que era 6 Ah deixa 5 6 E aqui ó Carne De lata De frango Que não tinha Carne de lata De frango Torrada Balduco Todos os produtos Da Balduco Sai bem Gente Todos Os produtos Da Balduco Ó Bastante produtos Aqui da Balduco É Eu vou ver se Talvez eu mostro mais Pra vocês Né Aí aqui Clube social Tá Mercadoria nova Esse daqui Aquele biscoito Mabel ali Tá E Esse daqui ó Que é o O O de milho Girassol E o milho O de milho E o de girassol São os mascarinhos São mercadorias novas Que eu investi agora Tá E o trigo Rosa branca Eu comecei a investir nele Esse ano Então Alguns produtos Acredito que passou De 10 Tá E eu tô preparando Um vídeo De todos os produtos Novos Do comércio Vai ser um vídeo Separado Um de alimentar Um dessa parte aqui E o outro Vai ser Ali De limpeza Porque aqui Limpeza separado Entendeu Então É Um beijão pra vocês Tchau tchau Peçam vídeos Curta Compartilha E se inscreva no canal